Fala galera, sou o Vila Maviana, Faixa Preta de Swajjal, ex-atleta da Seleção Cearense de Kung Fu Vuxu, do time de Swajjal, da nossa equipe aqui do Ceará. Hoje vamos compartilhar aqui com vocês uma aula bem bacana de Swajjal com essa turma iniciante, essa aí foi uma dinâmica inicial para a galera soltar o quadril, aprender as técnicas de entrada de quadril, e aí a gente usou essa dinâmica com bastão para a galera começar a ter uma noção desse movimento de rotação do quadril ao projetar, ao realizar uma queda de quadril, tá certo? Então como a gente trabalha isso o tempo inteiro, eu usei essa dinâmica para que eles possam pegar os movimentos. Essas aí são as primeiras técnicas de Swajjal que eles estão aprendendo, a primeira aula deles, o primeiro contato deles com Swajjal, essa daí é uma turminha nova, um novo horário que a gente abriu aqui na nossa academia, em Pacuti, Ceará. E eles já estão treinando há algum tempo a parte de Kung Fu tradicional, a parte de Sandá, mas o Swajjal, essa foi a primeira aula. A gente vai ter também aí algumas lutas bem bacanas, dá para ver aí que a turminha está pegando legal, mas eu quero convidar você a assistir esse vídeo até o final, por quê? Porque nos próximos meses, quando a gente compartilhar conteúdos dessa turma treinando Swajjal, dessa turminha lutando Swajjal, você vai ver a evolução desses garotos aí, tá certo? Por isso eu convido você a assistir até o final. As lutas aí no final também estão muito interessantes, dá para ver umas técnicas aí bem bacanas saindo, eles pouco a pouco estão aprendendo. Então aí já com o tatame e também a gente colocou o uniforme neles logo em seguida. Nesse momento eles estão aprendendo a parte de você fazer a pegada, aproximar para entrar o quadril e quando o quadril falha devido a defesa do adversário, improvisar fazendo essa queda baixinha lá entre a perna, tá certo? Você vai entrar o quadril quando o adversário defende, aí catando a perna lá embaixo. Olha aí, o garoto já está esperto, dando uma fuguinha de perna e aí eu já tive que fazer mais alto para ele não fugir novamente. A galera está começando, é o primeiro contato deles com o Swajjal, mas você vai ver que essa turma vai evoluir para caramba, tá? Como eu falei agora há pouco, as lutas deles aí estão bem interessantes, já dá para ver muito detalhezinho técnico aí saindo, começando a sair. Olha, você vê que eles são meio acanhados, ainda meio tímidos, mas pouco a pouco tudo isso daí vai mudar e eles vão estar evoluindo e você vai ver um nível técnico bem mais elevado. Mas olha lá, a gente fez muita coisa legal, falamos sobre a entrada de quadril, como entrar ao quadril, como aproximar, como improvisar. O treinamento 2x2 é fundamental para que possam desenvolver um bom nível técnico. Nesse momento eles estão aprendendo a como deslocar o oponente, ao invés de fazer aproximação, trazer o oponente, tá? Deslocar para frente, fazer andar para poder fazer a entrada de queda. Isso é muito importante para você fazer uma queda fluir de maneira realmente muito eficiente. Ao invés de você fazer a pegada do adversário e fazer aproximação, você traz ele. Aí também eu estou destacando, olha, que com o uniforme você faz a pegada lá no uniforme. Está treinando sem o uniforme, você pega ali no antebraço, no cotovelo, atrás da nuca, tá certo? Ó, faz andar e aí faz a entrada de queda. Faz andar, faz a entrada de queda, tá certo? Quando você vê atletas de alto nível competindo, que você vê aquelas técnicas perfeitas, né, acontecendo, isso é porque o fundamento foi muito bem trabalhado, muito bem desenvolvido. Ó, nesse ponto aí eu estou falando que ao invés de você só esgrimar, procura esgrimar e fazer a pegada. Nessa outra situação, já estou explicando que você não faz uma guarda de quem vai socar, chutar. Não, você manter as mãos abertas para procurar fazer ali a esgrima, procurar fazer a pegada. Uma vez que você está trabalhando uma técnica de queda, não é de soco. Então, não manter as mãos erguidas. Aí foi o momento Raven dando o seu espetáculo aí, socos para a câmera. E aí eu passei para eles justamente para fazer uma dinâmica 2x2 de trazer e fazer a quedinha lá embaixo. Então, você faz o adversário andar, sai na lateral e calça fazendo a queda. E aí, depois disso, eles foram treinar 2x2, devagarinho, pouco a pouco foram treinar esse deslocamento com o calço embaixo para fazer a queda. Não adianta querer passar técnicas sofisticadas se o aluno não desenvolveu o básico. Por isso, é muito importante todo esse conceito básico, desculpa, toda essa contextualização básica, toda essa estruturação técnica para que eles comecem a ter uma ideia de alavanca, de como fazer o adversário deslocar, de como funciona o corpo. Eles estão começando a fazer um trabalho aí, contratando os amortecimentos de quedas. Tudo isso é muito importante para um desenvolvimento pleno da arte marcial. Isso vai demandar tempo. Mas eu estou muito contente com o resultado dessa primeira aula. Foi muito bacana. Logo em seguida aí, eles fizeram o trabalho 2x2. E, olha aí, já está saindo as técnicas, puxando para o lado, derrubando e tal. Agora, a gente foi fazer aí um sparringzinho aí, fazer um pouquinho de luta, olha lá. Ainda está um pouco desengonçado, a turminha ainda ali e tal, ciscando. Mas você, presta atenção no que eu estou falando. Daqui a alguns meses, observa essa garotada aí. Vê como é que eles estão. Por quê? Porque já são aguerridos. Eles só precisam ter uma boa disciplina técnica. Só precisam aprender as técnicas. Mas, logo, logo, você vai ver a evolução deles. Porque são dedicados. Eles, claro, a gente tem uma parte, treina tudo de maneira bem lúdica mesmo, bem divertida. Para que possam desenvolver um bom aprendizado, para que não seja uma aula chata, tá certo? Mas isso devido à idade deles. Mas, olha aí, agora foram fazer uma lutinha 2x2. Ó, muito erro técnico ainda, girando, né? Rodando e... Mas, ó, já vai saindo uma técnica e outra. Um calçozinho de perna embaixo. Ó, muita pressão, muito... Mas é isso. Faz parte, olha. Aí eles vão começar a tomar uma consciência de como funciona o corpo. De como você faz para derrubar. Como faz para evitar cair. Ó, pouco a pouco foram saindo as técnicas. Uma coisa que eu observo é se durante esse sparring, se o aluno está aplicando aquilo que aprendeu. Se sair uma técnica que ele aprendeu durante a aula, eu já fico muito feliz. E isso me deixou feliz, porque eu vi várias técnicas. Olha aí, a turminha, né? Roda, roda, brinca, mas é normal. Aí não tem uma consciência legal. Aí vem um lá, gaiata, ó. Pula no tatame, faz parte, é turma infantil. Agora, claro, não pode deixar acontecer. Eu vou lá, chamo atenção, ó. Mando sair. Até porque quando ele estava treinando, quando ele estava fazendo sparring, estava todo mundo observando, né? Então não pode ir lá. Agora que ele ia avacalhar o treino do colega. E aí, ó, a turminha lá, treinando duro. Trago de volta para a área de segurança. E aí, eles firmes na pegada. Protegendo, ó. Tentando, ó. Uma das técnicas treinadas na aula. Saiu. Então, assim, eu fico muito feliz. Porque, como eu digo, né? Sai de uma técnica que o aluno treinou durante a aula, já fico contente. E quando a gente vê várias técnicas acontecendo, uma mudança de pegada, uma esgrima, um negócio. Isso aí realmente deixa a gente muito feliz. Porque a gente vê resultado da aula. Aí, cumprimentá-lo. Já vai outra turma. Outra dupla. E aí, já são um pouquinho maiores. Aí, já tem um... A gente tem que prestar bem mais atenção ainda para que não se machuquem. Porque, às vezes, existe um exagero de força, né? Ainda não estão dominando os movimentos. Ó. Trabalhando a perna embaixo. O outro já evitou a queda. Eu sempre fico de olho ali para que ele se mantenha em uma área de segurança, que é o centro do tatame. Ó. Já conseguiu fazer a queda. Partiu para a comemoração. Faz parte. É isso aí. E... Ó. Você vê que tem uma pegada ali na mesma altura, o que dificulta realizar a queda. Outra coisa que eu estou dando dica aí, olha, é para evitar o movimento muito aberto dos braços. Mas fazer uma esgrima e uns ataques com o braço mais direto. Movimento mais curto, ao invés de tão longo e circulares. Com as mãos, né? Então, aí a turminha continua um pouco mais. Eu gostei porque eles estavam desenvolvendo bem. Então, eu deixei ficar um pouco mais de tempo. Aí, cumprimentaram, encerraram. Aí, já veio ali outra dupla. Deixei o Pedro aí um pouquinho mais. Para agora fazer mais o Miguel. O Miguel é pequenininho, mas é sangue do zóio. O Miguel aí, tudo que a gente bota para ele fazer, ele vai lá e faz o melhor realmente possível. Eu perdi uma filmagem, que foi da primeira técnica de queda. Eu não filmei. Em que ele conseguiu realizar a queda e saiu comemorando. Obrigado, meu Deus. Eu sou campeão. Foi muito legal. Mas, infelizmente, eu acabei não filmando. Olha aí. Lá saindo mais técnicas. Então, gente, é isso. O trabalho do Soa Ideal, ele é um trabalho... É demorado. Demanda tempo, né? Mas a gente vai, pouco a pouco, trabalhando. Aí, nós encerramos a aula oficialmente. E aí, cumprimentamos. Aí, fomos lá cumprimentar uns aos outros. Como sempre, fazemos no final das aulas. E aí, você vê, olha. Eu coloquei essa técnica aí de alunos mais antigos. Ó, lutando as meninas, ó. Não encosta o joelho no chão, ó. Evitou a queda. E foi lá e fez uma queda. Olha que sensacional. Ó. Ela não deixou o joelho dela encostar no chão antes de iniciar a queda. Tá vendo? Isso é um alto nível técnico. Mas, começaram como? Começaram como esses garotos, devagarinho e tal. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like. Se inscreve no canal, se você não é inscrito. E nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço a todos. Forte abraço a todos.